Música Bem-vindos à aula de prevenção e diagnóstico precoce de câncer bucal. A Secretaria do Estado do Paraná, a Secretaria Municipal de Curitiba, o Conselho Regional de Odontologia, a Associação Brasileira de Odontologia do Paraná e o Sindicato Odontologista do Estado do Paraná e o Hospital Erastogedner estão promovendo esta aula de prevenção e diagnóstico precoce de câncer bucal. Nós vamos procurar mostrar o nosso dia a dia no hospital como é o atendimento de um paciente que apresenta lesões em boca. A vida em suas mãos, o que pode estar escondido dentro da boca? Olha a mutilação ou o tamanho do tumor que estava entre a bucal. observam o ramo da mandíbula, o corpo da mandíbula olha a proporção em relação ao tamanho do tumor olha a mutilação quer dizer, o que você faz com um paciente desse? por que chega a esse tamanho, essas lesões no hospital? Alguém está falhando eu me incluo porque quem sabe nós estamos orientando pouco os caros, os colegas, os funcionários da área o que nós precisamos é encontrar lesões assim, pequenas ou menor esse é o carcinoma espinocelular o que pode estar escondido e o que necessitamos fazer para encontrá-las? eu diria, é muito simples para encontrar as lesões é só olhar dentro da boca objetivos nossos objetivos atendimento odontológico e ações de educação e saúde conscientizar a populações prevenção e promoção de saúde vincular a promoção de saúde a melhoria de fatores condicionantes sociais capacitação de multiplicadores isso é muito importante passar informação e vocês levar essa informação a alunos a pacientes enfim não ficar retido com essa informação atenção à saúde bucal problema de maior prevalência e significado social esse ex-presidente do controle do câncer mundial ele diz o câncer é potencialmente a doença mais evitável e curável na vida da humanidade ao aplicar o conhecimento e promover ações baseadas em evidências no controle do câncer vamos transformar esta verdade em realidade para todas as pessoas em todos os lugares pessoal vamos abraçar esta questão o que é o câncer? eu tenho sempre respondido uma pergunta e a pergunta que é feita é a seguinte por que carcinoma? por que sarcoma? a diferença é o seguinte quando é o carcinoma é o tecido é o tecido epiterial a pele mucosa carcinoma e já o sarcoma o sarcoma é o tecido juntivo é o tecido ósseo o muscular cartilaginoso então ele vai originar o sarcoma se nós olharmos na natureza uma árvore vocês observam que ela não é regular ela não está saudável porque está com alteração ou seja está com tumor então onde existe onde há células vivas há possibilidade sim de desencadear tumor nós temos são três pilares muito fortes saúde primária saúde secundária saúde terciária saúde primária eu já cito o primeiro exemplo claro que aqui nós colocamos por exemplo saúde primária o saneamento básico mas eu coloco como exemplo prático mais prático a mãe quando engravida qual o primeiro passo? ela fazia o pré-natal a criança nasce e vai receber todas as vacinas preventivas isso é a saúde primária agora quando vem a a secundária eu coloco por exemplo um exemplo um paciente que teve um abscesso ele nos procura nós medicamos com antibióticos controlamos e esse paciente é liberado e volta sua vida normal remove o foco infeccioso e resolveu o problema agora o terciário esse que é o problema porque só visa desenvolver a capacidade a capacidade residual ou seja esse paciente ele digamos perdeu a maxila e daí você vai ter que reabilitá-lo vai fazer uma prótese ou perdeu a mandíbula como que fica esse paciente? às vezes perde a metade da face eu sempre coloco se você tem uma empresa está abrindo vaga para candidatos para atender no balcão vem dez candidatos vem um paciente com essa próxima face você irá absorvê-lo? aí é uma questão humanitária ou de sobreviver a tua empresa é difícil? então esse paciente vai ficar à margem da sociedade por isso que nós devemos de focar na prevenção porque quando o paciente apresenta uma pequena lesão faz o tratamento resolve e ele volta a sua vida social normal o que fazemos em prol da prevenção do câncer bucal? o que estamos fazendo? o que ainda precisamos fazer? uma imagem bonita isso é lá do hospital de Arasio Gertner e um plano presente uma ave que é um quero-quero claro que ele não está só e eu não mostrei só para mostrar esta ave e sim há um filhote observaram? quando você examina o paciente você tem que ter uma visão crítica procurar mais do que aquilo que está se apresentando o diagnóstico é uma arte é buscar buscar exercitar a mente nós temos que fazer esse exercício vamos ver como que está o câncer ao redor do mundo aqui ele mostra esse trabalho esse artigo 2009 que nós devemos fazer uma abordagem de saúde em todo o mundo seguir um padrão e eles mostram o fator socioeconômico influencia muito porque há uma maior exposição menor acesso à prevenção menor acesso ao tratamento baixa educação menor autocuidado dieta álcool estilo de vida inativo infecções o tabaco sem fumaça carcinogênico o álcool mais desnutrição fator de risco HIV sarcoma de capose ou linfoma a prevenção que vai ser a intervenção nessa situação então programa de saúde bucal global isso que eles mais querem que seja feito prevenção nos países abordagens integradas intercâmbios vigilância determinar programas essa vigilância seguinte você faz um ano uma campanha de prevenção de câncer e depois você esquece você acha que resolveu não todo ano você tem que fazer tem que apertar na mesma tecla só assim que vai funcionar ele mostra também tomar medidas para assegurar que a prevenção do câncer bucal seja parte integrante dos programas nacionais de controle do câncer e envolver profissionais de saúde bucal ou pessoas de atenção primária com treinamento relevante em saúde bucal na detecção diagnóstico precoce e tratamento eu já coloco que é só pessoas que saibam olhar dentro da boca e olhar observar que há algo errado ou não se há algo errado encaminha não precisa fazer o diagnóstico somente encontrar algo errado e nos encaminhar que essa é a função de dar o diagnóstico nossa no mapa mundial eu procurei mostrar ampliar esses dados maior de 6.9 pacientes com câncer por 100 mil habitantes é o vermelho de 3 a 6.8 é o amarelo e menor de 3.2 é o verde então observe que o Brasil todo é vermelho Estados Unidos Leste Europeu Europa enfim parte da África Austrália agora vamos observar os casos de óbitos maior do que 3 óbitos por 100 mil habitantes Brasil Estados Unidos na área vermelha ficou verde menos de 1.5 México Canadá olha de 1.6 a 2.9 como que se mostra essa diferença por que que se dá essa diferença mesma coisa no feminino feminino no Brasil menor maior de 6 nós não temos mas se observar tem na África agora vamos ver óbitos menor de 1.5 para mulheres tanto nos Estados Unidos Canadá Brasil então até para as mulheres estamos no padrão bom porém está aumentando porque elas estão aumentando o hábito nocivo da saúde ou seja do fumo e do álcool e elas estão vão se igualar ao homem ou elas param por ser nocivo ou elas vão se igualar ao homem abordagem compreensível prevenção integral programas baseados em grupos socioeconômicos priorizar doenças com prevenção conscientizar-se sobre o risco doenças com baixo custo de prevenção alto custo no tratamento o que nós precisamos para fazer o tratamento de prevenção simplesmente é você ter uma luz uma lanterna luva um espaço de madeira e olhar dentro da boca nada mais então é muito baixo o custo quanto que no tratamento é alto o custo do tratamento em paciente oncológico aqui nós vamos observar uma diferença muito grande nos Estados Unidos peguei a estimativa de 2013 se tiver 36 mil novos casos de câncer bucal e 6.850 óbitos deu 19% fatores principais tabaco fumo, álcool e o HPB agora nós vamos observar o Brasil 2013 14.120 novos casos quantos óbitos? 6.214 ou seja 44% enquanto nos Estados Unidos era 19% por que essa diferença nos óbitos? porque lá eles recebem os pacientes com tumores pequenos e nós recebemos aqui no hospital os pacientes com tumores grandes esta é a diferença e daí geralmente o tumor grande é um tratamento e geralmente é paliativo você não consegue fazer muita coisa e a estimativa para 2016 e 2017 para o Brasil 15.000 novos casos 15.490 e para o Paraná para homem 930 e mulher 190 Curitiba 150 para homem e 40 para mulher voltando para os homens a nível de Brasil está em sexto lugar em relação aos câncer mulher ao 15º mas ela está subindo terapia genética esta será o divisor de águas porque eles estão criando um silenciador dos genes com alterações edição de genes é a mais nova tecnologia com capacidade de eliminar mutações ou substituir genes grande promessa em combinação com terapias convencionais ou seja através do silenciamento epigenético então esta é a nova de 2017 a Austrália lançou essa pesquisa em cobaias mas a China lançou recente uma carta mostrando que já está com 4 pacientes em tratamento então já começou a andar muito rápido essa pesquisa fatores de risco para o câncer genética ambiente meio ambiente efeitos acumulativos predisposições condições favoráveis e aqui e aqui nós começamos o tabaco o fumo que é o carro-chefe aí vem o álcool HPV radiação solar idade mais de 40 anos e a pergunta em que examinar o que procurar o que examinar e como examinar nesse trabalho eles mostram em 2016 os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer bucal são o tabaco o fumo e o álcool e são os principais para o carcinoma de espinho solar que é o câncer de boca a maior causa prevenível do câncer no mundo é responsável por 89 a 90% de todas as mortes de câncer de pulmão e aproximadamente 30% de todas as mortes por câncer em países em desenvolvimento incluindo morte por câncer oro, faringe e estômago então em que examinar tabagistas, estilistas tomadores de chimarrão pacientes com mais de 40 anos homem geral pacientes de pele clara pacientes com prótese mal adaptada prótese da câncer não mas se a prótese é mal adaptada ela traumatiza uma porta aberta para a entrada dos carcinógenos então ela faz parte sim dos fatores de risco tomadores de chimarrão segundo o Franco pesquisador canadense ele fez uma pesquisa no Brasil e mostra que todo trauma quente pode sim vir a desenvolver lesões o café quente o chimarrão quente então se for uma temperatura como alimento não tem problema agora se você vai tomar um chimarrão com água fervida é lógico que vai acontecer algo estranho com certeza mesmo os trabalhadores com fumo o contato da pele com fumo está no mesmo nível dos fumantes e mais o agotóxico nós fizemos esse trabalho em Quitandinha e nós olhamos que a Quitandinha tem o índice de desenvolvimento humano 283 e ela é 71 km de Curitiba Agudos do Sul 295 o índice 73 km de Curitiba Piem 149 90 km de Curitiba ou seja municípios pertinho de Curitiba e eles estão alheio a informação sobre a prevenção do câncer bucal nós temos feito um trabalho a partir de 2008 com o SESC nos convidaram para fazer trabalho no interior do estado que nós vivemos fazendo já há 29 anos e eles nos convidaram usando o furgão onde eles têm 5 carretas e a gente faz o atendimento além de dar palestra para os pacientes nós fizemos um atendimento dentro do furgão mostrando mais um slide fazendo a capacitação dos profissionais da área de saúde no município dos professores nós iniciamos o atendimento às 8 horas da manhã até às 4 horas da tarde das 4 às 5 nós vamos a um auditório onde ministramos uma palestra de 1 hora para os profissionais da área de saúde e professores do município deixamos uma contribuição muito boa ao município ou seja deixamos uma semente a ser regada o álcool aumenta de 5 a 9 vezes a chance de desenvolver o câncer de boca o álcool é um agente causador do câncer e potencializa e é potencializado pelo tabaco a partir de 2012 provou-se que o álcool é um desencadeador do câncer e mais um detalhe o álcool ele fica de 4 a 7 dias no organismo do ser humano então cuidado com quem só utiliza o álcool no final de semana e de uma maneira não como um alimento outras drogas ilícitas que causam alterações bucais nós temos a cocaína eu tenho recebido vários pacientes no hospital Erasto Guedin com comunicação buco nasal e vem lá para que nós fechamos a tal comunicação só que o paciente ele não para de usar a droga é muito difícil de você realizar o procedimento então o que ele causa alterações do fluxo salivar ou seja hiposalivação desgastos dentais perda óssea cáries problemas periodontais bruxismo hipoestesia e dores doença periodontal eles esfregam o pó na gengiva para que ela faça mais rápida a absorção a irritação da mucosa vasoconstrição necrose no testidual e quando é aspirada é absorvida pela mucosa nasal ela faz uma vasoconstrição das arteriolas nasais e faz uma necrose e perfuração do septo nasal então você pode observar a lesão e olha o nariz parece um nariz de tapir o septo vai desmontando e aí o paciente chega e quer que nós realizamos um procedimento fechar esse procedimento porém ele não para de usar a droga então é muito complicado o HPV o HPV grandes pesquisas atualmente estão sendo realizadas porque ele tem um efeito muito danoso na Grécia já em 33 já se isolou vírus em coelhos a primeira vez em humanos em 49 e em 50 já observaram o potencial carcinogênico e o papiloma vírus humano ele tem um tropismo para as células epiteliais pele mucosa e aqui nós vamos mostrar que há mais de 130 genótipos do HPV e a maioria dos câncer cabeça e pescoço estão associados ao genótipo do 16 e do 18 tem também o HPV que ele produz as lesões benignas nós temos da 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 mucosa baixo risco as verrugas genitais benignas papilomas alto risco ano genital orofaringe então essas então existem vários tipos de lesões causadas por esse vírus nós temos um trabalho que está sendo publicado nós dentro de Brasil que está incluso nessa pesquisa juntamente com os Estados Unidos Europa Brasil e onde que eles mostram os Estados Unidos na pesquisa deles mostraram que 59% dos câncer em pacientes com câncer de orofaringe apenas encontraram 10% de câncer de boca na Europa 31% de câncer de orofaringe 6.1% de boca no Brasil essa pesquisa foi feita pela USP está saindo a publicação 4.1% de câncer orofaringe e nenhum foi cortado em boca então você observa a diferença e usado o mesmo método esse é o nosso trabalho que faço parte do P16 do hospital Erasso Guedner onde nós trabalhamos com 78 pacientes e tivemos 86% manchado pelo HPV em orofaringe então 78 pacientes e nós tivemos manchado 86% dos casos as lesões orais benignas as hipoplasias epiteliais focal observa todo o lábio tomado e o HPV 13 e o 32 geralmente crianças que surgem nós temos papilomas de células escamosas e pode cometer crianças e aperta a língua o lábio palo atumol enfim a mucosa bucal e o codiloma acuminado oral ele é causado pelo HPV6 e o 11 ele tem o aspecto de uma couve-flor então ele é pediculado ou cesso então simplesmente o tratamento cirúrgico você tira com a margem e resolve o problema do paciente pode surgir novos pode porque ele pode deixar ter plantado novos vírus veruga oral veruga vulgar oral bastante comum também que é causada pelo HPV2 e o 57 também você para ressecar você tira uma pequena margem de segurança e remove essa lesão não tem muito segredo agora os carcinomes pelo celular aí muda tudo causada pelo HPV então vocês observam no palato mole uma lesão então já entra no tratamento a parte de oncologia e já é o tratamento normal do câncer outro carcinoma espiracelular que é o HPV 16 e o 18 também eles têm uma resposta e índices de sobrevida melhores do que os pacientes que têm os tumores que têm a etnologia do fumo e do álcool amiento o que é o amiento o amiento um resumo são as telhas de eternite caixa d'água de eternite elas que são formadas por amiento e ele é um material carcinógeno uma fibra dele chega para causar uma lesão geralmente é os câncer de pulmão mas também tem câncer de boca é uma matéria prima muito usada na indústria composta por silicatos minerais fibrosos de diferentes composição químicas a poeira produzida por esse composto quando inalada penetra nos pulmões e deixando marcas cicatrizes como por exemplo as bestosas que é o resultado de um tecido cicatricial generalizado no pulmão ou seja o paciente para de respirar e daí vai ter que usar um aparelho de oxigênio do contrário ele não vai respirar e com isso surge os mesoteliomas malignos ou seja o câncer e mais um detalhe não é só o paciente que está em contato na indústria que ele pode desenvolver é aquele que tem uma caixa d'água em casa é aquele que tem o telhado que foi manipulado é aquela pessoa que lava a roupa daquele funcionário que trabalhou na empresa porque uma fibra só basta para desenvolver a lesão o hospital de Arasio Guedes nós já encontramos 17 casos de tumor em pulmão de 95 a 2015 e ele faz muita metástase para a língua e além de não só não só os tumores de língua mas ele pode ter tumor de outras regiões né ele pode ter uma latência de 10 a 50 anos então ele pode surgir o câncer de pulmão laringe ovário mucosa bucal nasal seios maxilares então várias regiões por isso que é muito importante que seja banido o ambiente do Brasil quem examinar o que procurar quem examinar como examinar novamente né essa imagem o hospital de Arasio Guedes ajudou a construir com o Inca nada mais do que aquilo que você aprendeu na faculdade siga essa linha que você está correto procurar encontrar manchas brancas manchas vermelhas caroço feridas vegetações por exemplo aquelas que aparecem você olhou a sua boca não tinha nada dali 15 dias você olha e encontra alguma coisa diferente você espera passar 15 dias não melhorou procuro por sua saúde esta é a orientação por que que se faz a palpação cervical ah por que que palpa no pescoço faz a palpação todo o pescoço procurando o que procurando os linfonodos caroços mas como que eu diferencia um linfonodo normal de um que está com metástase o linfonodo normal ele é flexível ele é móvel ele é alongado quanto que um quando um linfonodo está comprometido ele é arredondado endurecido fixo ou semifixo em homenagem às crianças só que eu mostrei se observar dentro do instrumento uma casinha de João de Barro diagnóstico é uma arte tem que exercitar a mente muito se nós observarmos essa lesão uma paracoco de oidomicose clássica olha os pontos hemorrágicos isso aqui é de livro se você olhar é um caso nosso mas é clássico muito fácil de diagnosticar e a paracoco ou a blastomicose ela surge não somente no rebordo velar no palato mole no bordo língua pulmão enfim o câncer não ele surge ou no rebordo ou no assoalho ou no palato raramente em dois sítios sabe como fica a pose paciente com hd hd positivo é um carcinoma de lábio raríssimo carcinoma de lábio carcinoma de espinho celular esse é um caso nosso é o primeiro caso que encontrei lábio superior e até agora o último no lábio inferior é muito comum muito comum lábio superior agora lábio superior não os raios solares eles incidem no lábio inferior e onde que desenvolvem sim o câncer e as lesões de lábio lesão de lábio nós podemos observar lesão de lábio rebordo alveolar quando o paciente chega no hospital Erastoguer ou no hospital oncológico eles vão fazer examina o paciente e vai ter uma classificação das lesões ou seja o estadiamento clínico pelo tamanho do tumor que vai ser classificado por exemplo até dois centímetros é um carcinoma é um classificado como T1 até quatro centímetros é um T2 um T3 até mais de quatro centímetros porém na mesma região e um T4 quando é abrange não só um órgão estruturas adjacentes e depois tem a classificação então aqui estão novamente com o estadio estadio clínico um, dois, três e quatro de 90 a 99 essa publicação estou presente nós encontramos em cito 0% até dois centímetros 14% até quatro centímetros 14% mais de quatro centímetros 15% e mais de quatro centímetros grandes 37% não estadiável de tão grande que eram e ignorado porque pacientes que já eram comestidos qual é a conduta frente às lesões encaminhar para o serviço especializado ou realizar biópsia quando for habilitado com certeza se você tem conhecimento faça a biópsia agora se você não tem conhecimento encaminhe uma pergunta que sempre fazem o que que eu escrevo escrevo o mínimo possível só escreve assim ao serviço ao hospital de laço de edre solicito avaliação e conduta para o paciente x que apresentou uma lesão de palato mole chega agora se você tem conhecimento quer especificar mais tudo bem do contrário só faça isso aí agora o que nós queremos que você nos encaminhe não guarde esse paciente para ti métodos auxiliar para a biópsia em caso de dúvida o direcionamento de onde você irá fazer essa biópsia usar o azul de turidina hoje o estado levantou essa bandeira e parabéns ao estado por dar ênfase às lesões bucais há muito tempo que alguém não tomava uma iniciativa tão forte como foi tomado fiquei muito contente com essa com essa iniciativa então mostra-se o azul de turidina a sua função ele é um corante cationico PH 2.8 e marca grupos ácidos dos tecidos e tem afinidade por DNA nuclear e o RNA citoplasmático em outras palavras ele tinge uma região e nessa região mais tingida mais concentrada que você irá fazer a sua biópsia então eu procurei eu procurei fazer um resumo como realizar o procedimento a intensidade do corante dependerá do grau de comprometimento do epitério mais evidenciado em lesões malignas e displasias epiteliais e pode gerar diagnóstico falso positivo por curar tecido de granulação exudato úlceas processos inflamatórios e inflamatórios falsos negativos não penetram em tecido cranializado por exemplo as leucoplasia você vai ver assim poxa lá mas a leucoplasia não é uma lesão pré-cancelizável 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 sim mas acontece que ela tem essa queratina tecido cranializado e não penetra padrão ouro padrão ouro exame e estopatológico não se escuta é você fazer a biópsia e acabou a história agora lesões brancas 16% são coradas carcinomas 100% granulão biogênico 50% papilomas 27% então você observa que o câncer 100% agora se você coloca o corante sobre a língua o dorso da língua vai corar então você tem que saber diferenciar porque nas orientâncias vai ficar corada e não tem lesão então tem que ter um certo cuidado aqui os passos então você usa de mão no cotonete embebido de ácido acético 1% ele serve para limpar a saliva e fibrina na região onde você você tem a lesão e com o cotonete embebido com azul de tulidina 1% você cora por um minuto cotonete novamente embebido de ácido acético você vai vai remover o azul de tulidina 4% biopsiar na região mais corada 5% depositar a peça dentro do frasco com formol a 10% formalina e encaminhar essa peça para o anato patológico e daí o tratamento quando se faz a biopsia você descreve maiores detalhes possíveis desta lesão isso ajuda muito o patologista então vocês observam uma lesão bem curada carcinoma quanto que os outros simplesmente são poucos o ponto onde você vai fazer a biopsia nesse ponto onde você vai fazer a biopsia esse não vai fazer a biopsia ou nessa outra aqui nessa região aqui diante disso nós trabalhamos muito com as campanhas desde 89 tentando levar a informação e a formação a população a respeito da prevenção de câncer iniciando com tendas da defesa civil hoje é claro já usamos essas o trabalho com pôster então o povo atende esse chamado nós temos aqui 89 89 estive no município de Iritama 98 Laranjinha do Sul 2012 2012 na ilha Superaguí e assim por diante o congresso sul-brasileiro que nós criamos aqui em Curitiba que eu criei pelo hospital Eraço Guedner Antônio Lindo 2011 enfim desde 89 que eu faço eu me formei em início de 89 então a partir do momento que eu me formei eu já comecei os projetos de campanha de prevenção de câncer vocês observam que há uma sala de atendimento um quadradinho aqui é a palavra do doutor Sassi e mesa da sala de aula das crianças colocava-se um colchão em cima o paciente sentava e eu usava fotografia de lesões para orientar o paciente sobre o câncer use aquilo que você tem em mão nós temos que em 2014 olha o grupo em Curitiba todas as faculdades presentes 2015 o ano passado 28 anos de campanha de prevenção e esse ano nós estamos novamente na Praça Usório que é 29 anos né resultado de nossas pesquisas nossos trabalhos então nós temos esse trabalho inclusive eu apresentei em 2008 na Califórnia onde mostrava a presença do dentista presença do dentista nos consultórios é baixíssima só 24% vai com dor 26% não vão ao dentista 21% saem todos os dentes uma vez por ano 18% 9% duas vezes por ano quer dizer não é grupo do dentista o povo não vai porque alguma coisa acontece falta formação algo está acontecendo lesões encontradas maior índice de lesões nós encontramos traumática ou seja próstese mal adaptada o paciente colocou próstese esquece do dentista ele deve voltar sim e eu dividi os processos inflamatórios 1 e 2 então eu fiquei mais em dúvida não sabia o que era não dava para definir a gente colocou a inflamatória 2 nós encontramos 11% e as inflamações as lesões comuns 24% com característica para câncer 5.1% por que que eu falo isso aí eu poderia dizer assim mas é câncer e 99% das lesões nós olhamos assim é câncer por isso que existe o laboratório para fazer o histológico e definir certinho porque senão não precisaria do laboratório e leucoplasia nós tivemos 6.3% isto é a chave de tudo preventivo nunca fizeram preventivo 57% fizeram 23% não sabiam 20% nunca ouviram falar sobre prevenção de câncer será que essa fatia que está tendo câncer e que nós não atingimos então nós temos que nos empenhar para atingir esta população nossas campanhas aí a publicação nossa de 25 anos de trabalho as mulheres 61% e homens 38 que compareciam ao chamado as mulheres atendem o chamado quanto que os homens eles não atendem as chamadas as campanhas é difícil agora o maior índice de lesões de boca é em homem e não em mulher em 23 mil atendimentos nós tivemos 3.900 lesões de boca e um dado interessante o álcool eu dividi de 89 para cá dividi em grupos de 5 em 5 anos o álcool de 89 a 93 estava 14% 14.3 em pacientes que faziam ingesta de álcool pacientes que apresentaram lesões 94 a 98 14.7 99 a 2003 14.9 2004 a 2008 13.8 foi baixando baixando agora de 2009 a 2013 aumentou 17% por que? isso em pacientes acima de 30 anos alguma coisa está acontecendo errado o fumo olha como era 89 a 93 25.7 94 a 98 24.4% 99 a 2003 18.7 2004 a 2008 18.2 2009 a 2013 21% por que esse aumento? está acontecendo está acontecendo alguma coisa isso em pacientes acima de 30 anos vamos comparar voltar o gráfico a publicação de 90 a 99 agora a publicação foi do período de 2000 a 2004 onde nós tínhamos 1% nós tínhamos 5% que é em cito onde tinha 14 tínhamos 24 14 21 cidadão clínico 3 que era 15 que era 14 que era 37 que era 31 que nós tínhamos que 9.3 e 8.8 nós tínhamos que 4.1 e 4.2 o que que fez mudar esses dados? com certeza foi a prevenção primeiro trabalho de triagem de prevenção nós fizemos em Curitiba 99 para 2000 porque eu recebia muitos pacientes lá no Herácio Guedes lesões que eram lesões benignas e que não havia necessidade de estar lá e eu estava com poucos profissionais que trabalhavam comigo e a gente não vencia com isso nós criamos um centro de triagem junto com o professor Silvio Chebaert e deu frutos em 3 anos em 31 meses de 2000 a 2003 nós atendemos 3.153 pacientes deu 1.200 biópsias e deu 38 câncer 5 casos em situ 2 secos e 1 linfoma eu treinei 4 dentistas em nosso serviço por 3 meses e isso foi o resultado isso nos mostra que é só buscar que encontra a partir de Curitiba surgiu a partir de 2003 surgiu o CELS 2004 parabéns ao PUCA que criou o CELS centro de especialidade odontológica acredito que alguém viu que funcionou bem em Curitiba aqui os 25 anos de prevenção de câncer de 22 mil pacientes encontrei 3.721 pacientes e o que nos chama a atenção que 5% tinha características para malignidade isto é muito alto nós temos de idosos 25 anos com pacientes idosos 6.134 idosos e desses 1.500 pacientes com lesões então os pacientes idosos eles têm um maior número de lesões que nós temos o maior cuidado com eles e quando falemos da prevenção do câncer aí vem a parte que o paciente chega para nós no hospital com lesões grandes ou o tratamento vai ser cirurgia quimio-rádio ou quimioterapia cirurgia-rádio ou radioterapia cirurgia-quimioterapia há uma equipe multiprofissional para executar esse trabalho paciente entrou já fez cirurgia estamos passando visita seja a cabeça e pescoço hoje que eu torçasse meus residentes da cabeça e pescoço também estão junto aqui estou fazendo a visita do paciente na UTI pós-cirúrgico avaliando a função do dentista na UTI no nosso hospital funciona muito bem e eu espero que nos outros também estejam funcionando tratamento com a radioterapia vai depender o impacto e a severidade vai depender do que? da dose idade e a localização do tumor nós temos um protocolo publicado em 2009 mostrando como conduzir os pacientes pré-radioterapia pré-trans e pós-radioterapia então para a radioterapia ser usada é necessário observar o estadio do tumor o tamanho do tumor a localização tumor radiosensível condições gerais do paciente colaboração do paciente tumores pequenos exofíticos bem vascularizados bem oxigenados por que? que se o paciente é pouco vascularizado ele vai ter resultado muito ruim da radioterapia pouca oxigenação aqui está hoje se usa a radioterapia ela é MRT ela modula os raios você consegue controlar a quantidade de raio para lesão você tem um controle conforme a cor é uma intensidade de radioterapia tem um controle muito muito bom você consegue deixar fora as danças salivárias quando elas não estão não fazem parte da área do tumor então há uma melhora nos pacientes e vocês observam o paciente radiado o que acontece com os vasos sanguíneos por que que nós colocamos paciente radiado não pode fazer extração de detalhes não se deve porque os vasos sanguíneos eles são obliterados a luz do vaso desaparece e não vai não vai passar sangue esse vaso a luz dele está ainda tem uma boa uma boa luz mas esse não tem mais se esses vasos estão obstruídos como que vai vir sangue vai vai vascularizar a região dos dentes a mandíbula maxila você vai remover um dente como é que vai vir os fatores para cicatizar como é que vai vir o antibiótico através do sangue se os vasos sanguíneos estão obstruídos e aí você vai e faz a estação dentária você vai e faz o implante dentário e não quer ter um sucesso além de você desencadear uma ostra da necrose o paciente vai perder o implante não vai poder usar a prótese porque você sai os dentes e o paciente o que isso vai fazer depois vai perder a mandíbula então o que acontece é os efeitos da radioterapia nos tecidos na mucosa mucosa mucosite a hipossalivação atinge os botões gustativos e por geneusia ou seja você altera o sabor mucal cáries de radiação doenças peridontal trias masfagia postulario necrose então tudo isso é um um pacote que você ganha e as mucosite dói muito né e pode causar desnutrição e desidratação é o que a gente orienta bochechar bochecho higiene redução de agentes traumáticos leis terapia enfim há uma essa hipossalivação e a mudança da flora vocal risco de infecções aumentado então é bem é um paciente super especial que você tem que ter todo o cuidado então esse é um protocolo nosso desde 2001 estava escrevendo os trabalhos criando protocolos solução do floreto de sódio 1% uma vez ao dia durante a aplicação da radioterapia depois de diminuir a dose conforme a salivação solução de cloroxidina 3 vezes ao dia por um minuto orientação de higiene solução salina 10 bochechos por dia durante a aplicação de radioterapia pirocarpina por 3 meses 3 comprimidos ao dia exonotia na área radiada acima de 4.500 centigreis abaixo porque o trauma é menor você poderá fazer extração dentária ou pós-radioterapia em um paciente que tem menor de 4.500 centigreis glicerina ou seja saliva artificial chá de camomila e cuidar com a dieta cariogênica leis de terapia não é essa marca qualquer marca apenas esse é o aparelho que eu uso um ambulatório fazendo o atendimento com os pacientes o efeito da radiação num ano o paciente fica assim então o cuidado a prevenção é a chave de tudo não adianta você você querer dizer que está o dente perfeito não isso ele vai manter perfeito passa um ano o paciente fala assim por que você não brigou comigo por que você não mandou eu arrancar o dente não a gente pede orienta é o paciente que decide se ele quer fazer ou não olha aqui após após a extração dentária faz a extração dentária um paciente radiado apodrece a mandíbula e daí você faz aí você desarticula até a linha média nem o cheiro ninguém aguenta esse cheiro dele nós também temos as osteonecrose medicamentosas uníveis por bifosfonatos antiogênicos antirebos sortivos nossa conduta no hospital Astro-Gerdener é a mesma conduta que segue o paciente radiado nós não indicamos realizar procedimentos de extensão ou implante em pacientes que estão fazendo uso de bifosfonatos ou desses antiogênicos anti-higiogênicos ou anti-reobus sortivos e quando acontece uma mutilação o que que nós tentamos devolver um pouquinho de paciência é a reconstrução que hoje a partir de 1995 nós realizamos as reconstruções com retalho microvascularizado de fíbula então nós temos um caso aqui que foi publicado em 2001 tumor mixoma tumor grande desarticulado até linha média o pessoal da plástica retiraram retiraram a fíbula eles retiram deixam nessa posição sem ligar os vasos ou seja cortar os vasos eu faço o formato de uma mandíbula aqui é a mandíbula coloca as miniplacas aqui é o cóndulo e levam no sítio receptor e fixam e daí eles fazem a nasomose ou seja emendam os vasos pós-cirúrgico imediato barra de hélite o espaço protético longo eu achei que ficou muito longo o espaço protético o que eu complementei coloquei enxerto de cristalíaca depois dos meses para poder reabilitar e ele colocou uma prótese vocês observam extremo livre isso em 98 que foi medicirurgia 2015 como é que está o extremo livre não mudou nada continua esse era paciente e assim ficou eu falo que ficou muito bom então esse é meu ponto de vista mas voltamos no câncer o que que nós podemos deixar do câncer qual é a nossa a nossa mensagem referente à prevenção do câncer depois dos 25 anos de prevenção eu não tive outra conclusão que eu coloquei nesse meu livro foi publicado em 2013 está aí embaixo aqui a referência então eu quis colocar as condições finais desse meu livro as ações de saúde e diagnóstico precoce de lesões bucais são os métodos eficazes da prevenção do câncer bucal estimulando disseminando a técnica do autoexame e identificando principais fatores de risco ou seja álcool fumo HIV geralmente o tratamento de tumores avançado tem um resultado muito pobre um processo oneroso de grande morbidade e sofrimento após a trajetória de 25 anos de trabalho que nós fizemos no estado do Paraná em prevenção do câncer bucal temos a certeza que esse é o melhor caminho porém devemos acrescentar a qualidade de vida e nosso objetivo é direcionar as escolas de ensino fundamental para que possam introduzir no currículo a qualidade de vida com hábitos saudáveis evitar fumo e excesso de álcool entretanto o projeto deverá ser aplicado desde a pré-escola então na pré-escola tem que estar já no currículo a prevenção ou seja qualidade de vida este é o livro de 89 de 2013 e para claro para fazer este livro também já havia publicado outro livro como fazer projetos manual prático para desenvolvimento de projetos de pesquisas e teses então isso aí para quem quer saber como fazer projeto a pergunta da pesquisa está neste livro aí eu coloco será que o povo tem todo o tempo do mundo a ponto de nós podermos andar a passos de tartaruga na prevenção do câncer bucal mesmo nós estamos sentindo sozinho que ninguém nos está que está nos apoiando mas se você tem um objetivo lançou um objetivo embasado persiga-o que um dia você terá o retorno educação em resumo resumo disciplina conhecimento leva ao sucesso na prevenção minha equipe muito obrigado e aí e aí Obrigado.